Salve rapaziada, voltando ai com o Blackfrag Galera, pegamos a informação Pegamos a informação do mapa Vamos sincronizar essa ilha aqui agora Tô querendo subir nela Vamos sincronizar aqui e temos Um mapa para buscar em 5 mil metros Então nossa missão dessa vez vai ser buscar esse mapa O capitão tem o lebre Mestras voltas, vamos! Se viu Este morro, os polios voando aqui, capitão Mestras voltas, vamos! Mestras voltas, vamos! Hum... É só abordar aqui mesmo? Livre de procurador aumentou a preocupação. Pode vir um monte. Eu já deixo alto pra poder vir mesmo. Devido a procurar eles que me procuram. Foi-se a água! Haha! Estão na fila do inferno! Para o fundo! Foi-se a água! Não! Ficando a férias! Ficando a fria do inferno! O que é isso aí? Ficando a férias, man. Mas, vamos lá! Metal e madeira. Metal é mais difícil de arrumar. Caçadores de piratas. Caçadores de piratas. Piada. Fogo! Pronto pra disparar! Segura-se! Vamos bater! Fogo! Firmai-vos! Dispara, capitão! Vem ali! Fogo! Fogo! O grave está pronto para enganchá-lo, senhor! Mais problemas há! Velas! Aliviam os mastros! Aí vem! Ficais firmes, rapazes! Que tal isso, hein? Cuidado! E saqueai os rapazes com tudo que tiverem! Puxai-os para o inferno, rapazes! Puxai-os para o inferno! Puxai-os para o inferno! Para o inferno... Recursos! Estou esperando para apanhar também! Metal, filhotinho! Recolher velas distantes! Gáveas! Veláxios! Estão atirando! Fique perto dele para que não nos abalrou! Fogo! Fogo! Estamos prontos! Fogo! Risar Gáveas e Veláxios! Aquele é o seu ponto mais fraco, capitão! Fogo! Dá a ordem, senhor! Fogo! Estão atirando! Fogo! Cuidado! Cuidado! Soltar laterais! Partimos! Esse causou um certo dano! Fogo! Recarregando! Estão atirando! Fogo! Só tem a primavera que poderão consertar esse dano! Estão atirando! Não deixe que ele nos abalrou, capitão! Fogo! Estão atirando! Fogo! Prepará para o impacto! Vira o mateiro! Fogo! Vira o mateiro! Açapá-lo, senhor! Fogo! Açapá-lo, senhor! Ajuda-me aqui! Estamos prontos, senhor! Estamos virando! Olha, senhor! Podemos adotar-lo e tomá-lo! Fogo! Fogo! Coisa! Traga-o para mim! Porra! Não consegui! Soltai velas! Não consegui, velho! Soltar todas e ajustar para o vento! Ajustar espadas com vontade! Com vontade, eu disse! Roupa inimigos! Mais um aí, ó! Recebemos bastante dano, mas resistiremos! Fogo! 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 Não errarei o próximo! Diminui o vento! Fogo! Fogo! Estamos prontos, senhor! Fogo! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Fogo! Quase pronto, senhor! Pronto para cuspir, senhor! Temos abordado, capitão! Tago para mim, filhão! Fogo! Com a próxima salva, vamos ao fundo, Capitão. Fogo! Como assim, mano? Fogo! Solta a vela! Fogo! Isso! Isso! Fogo! Estamos prontos, Senhor! Solta todas! Partimos! Fogo! Fogo! Eu ia pegar o outro cara, eles atrapalharam, mano. Puxa aí, os barulhos! Puxa aí, os... Puxa aí, os... Fogo! Eu ia pegar o outro cara, ele atrapalhou, mano. Vai morrer então, otário. Puxa aí, os barulhos! Vem, de judgment... O que é isso? Sim que resolve uma briga Metal pra caramba Não, verdade Tá lá Poderemos melhorar o navio com o que tomamos, capitão Aquele maldito marinheiro está de moleza de novo? Canção? Galerinha fechando com essa linda canção Dos meus piratas aí Tamo junto, até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Falar a palavra-chave de hoje é Snuff, beleza?